Paz e luz, muita paz e muita luz no teu caminho, na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pois bem, vamos começar hoje uma série de palestras sobre sonhos. Então tem a parte 1, parte 2, parte 3. Vamos começar trazendo para você o que é um sonho, como interpretá-lo, o que deve-se fazer, os sonhos merecem confiança. Depois nós iremos entrar no próprio discernimento do sonho para que você fique por dentro. Nós temos um livro chamado enigmadosonhos.blogspot.com O livro enigma dos sonhos é um livro de 800 páginas. E ele está na internet totalmente grátis para você ler e consultar toda vez que sonha, né? Este livro enigma dos sonhos nós também distribuímos em PDF. Basta você entrar em contato com o Nússia Atrás do Zap, dizendo Eu quero adquirir o livro enigma dos sonhos em PDF. E eu passo todas as informações para você. Tá bom? Então preste atenção, assista a primeira parte, a segunda, para você ficar por dentro do assunto do inconsciente, do mistério dos sonhos e você aplicar na sua vida. Os sonhos são importantíssimos. Para isso, se você não for inscrito no meu canal, vá lá no canal. Para você ir no canal, você clica embaixo aqui do vídeo. Tem o nome Joilson, que assiste, clica. Você vai direto para o meu canal e tem lá o nome Escreva-se. Aí você se inscreve. Ao lado do nome Escreva-se, tem um sininho. Você clica no sininho. Aí tem lá, receber atualizações deste canal. Aí você sim, no quadradozinho, e confirma. Então você vai ficar sabendo todas as vezes que eu lançar um vídeo novo. Vai para o seu e-mail avisando. O pastor Joilson pregou hoje sobre sonhar com o urubu. Então você vai ficar por dentro. Se você já foi inscrito no meu canal, você tem que ir lá no canal, clica lá, vai no canal, aí vai aparecer o nome escrito. Não clica de novo, não tira. Você vai clicar só no sininho. Clica no sininho. Tem lá, receber atualizações do pastor Joilson P. Assis e tal. Sim. Lá, confirma. E você vai receber. Ok? Eu quero começar essa série de palestras dizendo que o sonho é muito importante. Porque toda a natureza viva sonha. O cachorro sonha, o gato sonha, o homem sonha. O pobre sonha, o rico na sua mansão sonha. O faraó sonha e o escravo de faraó também sonha. Então os sonhos é algo universal conhecido em todas as tribos da terra. Até aquelas mais separadas dos homens. Todas as tribos da terra tem um pajé e esse pajé trabalha em cima de sonhos e revelações. Então os sonhos, eles são algo universal. O que é um sonho? O sonho é um download. Quem conhece o computador sabe o que é o download. É baixar um programa. É baixar um arquivo. Ou seja, você está com o seu celular aqui. Eu estou com o meu aqui. O celular ganha de presente de Alcione. É muito bom. Então, Alcione, liga o Bluetooth. Vou ligar aqui também. Chiquinho, aprende Chiquinho. Vai, manda aí. Manda essa foto para mim. Aí ela manda. Chegou. Pronto. Chegou. Isso é um download. É baixar algo. Então o sonho é baixando algo. É uma forma de intercâmbio. É uma forma de telecomunicação. A origem dos sonhos. A origem dos sonhos é o seguinte. Os sonhos poderão vir da carne. Nem que o sonho da carne é ruim. Preste atenção. Da alma e do espírito. Quando o sonho vem da carne. É a carne mostrando algum incômodo que ela está sentindo. Alguma inflamação. E também informações dos seus tataravós. Porque todos os seus parentes estão dentro de você. Então, de repente o seu tataravó vai baixar uma informação do DNA. Então, vem através dos sonhos. Para o inconsciente. E mesmo que você não lembre de nada, nada, nada dos sonhos. Eles mudam toda a sua vida, sua genética. Até a saúde. Dando ou tirando. Então, os sonhos também poderão vir da alma. Uma alma ferida, uma alma alegre, uma alma esperançosa. Então, uma alma triste vai sonhar coisas tristes. Uma alma alegre vai sonhar coisas alegres. E uma alma esperançosa vai sonhar coisas esperançosas. Então, a alma também se comunica com a carne e com o espírito. E a carne se comunica com o espírito e a alma. E o espírito também se comunica com a alma e a carne. Está tudo junto, né? Os três estão juntos. Então, tem também sonhos do espírito. O que é o espírito humano? O espírito humano é uma partícula de Deus dentro de você. Você tem Deus dentro de você. Pastor, mas eu sou um cara safado. Eu não tenho Deus dentro de mim, não. Você pode até não estar dando atenção a Deus, mas Ele está aí. Você está desprezando Deus que está dentro de você. Seu espírito é um pedaço de Deus. Pastor, mas Deus já se retirou de mim? Não, não retirou, não. Quando ele retirar, você morre. Mas Deus vai aguentar essa safadeza toda? Vai. Porque o espírito está preso à carne e à alma, enquanto viver. Então, o espírito, você pode conectar com Júpiter, com Saturno. Pode voltar para o passado. Isso aconteceu muito comigo. Viagens. O apóstolo Paulo aconteceu. Alguém pode dizer, esse é o anti-rebêblia, pô. Mas o apóstolo Paulo viajou, foi para até o terceiro céu. Conheceu coisas que ele disse que não podia nem dizer. Não era momento dele revelar o que ele viu. E ele ficou na dúvida se estava em sonho ou se estava na carne. O sonho foi tão real. Então, através dos sonhos, você pode falar com anjos. Pode falar com demônios. Pode ter guerras espirituais. A maioria das guerras espirituais estão dormindo em cima da sua cama. Pode falar com Deus, porque está na Bíblia os sonhos de Gênesis e Apocalipse. Inclusive, o livro de Apocalipse é escrito todo em sonho. O livro de Revelation. Olha como eu estou chique. Revelation. A palavra revelação é sonho. Foi escrito em sonho. Sonho que Deus deu a João na ilha de Pátamos. Sonhos que Adão teve quando Eva surgiu, segundo o livro de Melquisedeque. Sonhos disso. Sonhos de Faraó. Sonhos de José. Sonhos de José, pai de Jesus. Fuja que os caras não querem matar Jesus. Sonhos disso. Sonhos daquilo. Sonhos de Daniel. Sonhos do rei Nabucodonosor. Sonhos e mais sonhos. A Bíblia está cheia de sonhos. Revelações dadas em sonhos. Profecias dadas em sonhos. Futuro revelado em sonhos. Então, os sonhos são muito importantes. Talvez não damos a devida importância, porque não paramos para analisar que se a pessoa não dormir, não sonhar, ele não vive. Alguém pode passar 40 dias sem comer, mas não passa sem dormir, não fica doido. Por que a gente fica doido? Porque se dormir no cérebro funciona. Ele está em stand-by. E às vezes funciona mais do que acordado. Tem partes do cérebro que só funcionam quando você dorme. É. Aí entra aí grângula pineal, hipotálamo. Não é mesmo de coisa. O importante é que os sonhos são uma transmissão de dados importantes. É como se a nossa internet funcionasse só de noite. É. A nossa internet parece que funciona só quando a gente dorme. Quando a gente dorme, há Wi-Fi. Tum! Wi-Fi. Três Wi-Fi. Três. Wi-Fi da carne. Wi-Fi da alma. Wi-Fi do espírito. O que é Wi-Fi? Eita. Wi-Fi. Tu sabe, Chiquinho, o que é Wi-Fi? Eu sei, pastor Jorge. É aquele negócio da internet, né? É. Aí então, quando você dorme, então o Wi-Fi liga. E aí você se conecta ao seu tataravô, seu bibisavô, seu tataravô. E aí pode receber dele coisas boas, mensagens boas, mensagens ruins. Podemos entrar em contato com os nossos antepassados através de sonhos. Porque eles estão dentro de nós e somos um pedaço deles caminhando sobre a terra. Podemos entrar em contato com Deus e Deus falar conosco, como falou com Balaão. Os profetas e visionários da Bíblia falavam com Deus em sonhos e visões. Chamados visões da noite. E então eu tive as visões da noite que me perturbaram tremendamente. E eu não mais consegui dormir. E quando me deitei para dormir, sonhei novamente. Faraó, né? Então os sonhos também nos ligam homem a homem. Pastor, mas eu não gosto daquele cara. Mas, queira ou não, existe uma ligação espiritual entre todos os homens. Na verdade, os homens, todos eles, são uma carne só. Paulo falou, né? Isso é o princípio do inconsciente. Pastor, então eu sou a mesma carne de Chiquinho? É a mesma carne de Chiquinho. Ô, pastor Joiço, eu sou a mesma carne do senhor? É, mas eu não sou buchudinho, senhor. Mas é a mesma carne, só que essa carne aqui nasceu buchuda. Mas é a mesma carne, a mesma rama. Como diz o Matuto, que nós somos uma rama. Cortou a rama, ela continua. É a mesma informação. E nisso, os sonhos, eles, é, são importantíssimos. Importantíssimos. Por isso que, às vezes, um líder visita o seu liderado. Quantas vezes eu visitei em sonho, né? Quantas vezes o cara ligou pra mim, pastor Joiço, o senhor me visitou em sonho. O senhor veio aqui na minha casa, eu digo amém. E você me deu um cafezinho, né? Então isso já aconteceu demais. Também já fui visitado por vários líderes. Os caras nunca nem falaram comigo, é o fulano de tal, o ciclano de tal, da religião, né? Às vezes ele vai, conversa comigo em sonho. Eu digo, puxa. Ó senhor, eu sonhei com o fulano de tal. Sonhou, foi. Oxe. E o que ele falou? É mistério. Mas eu não conto, eu não conto, né? E aí, às vezes, esse líder, ou esses líderes, vem e conversam comigo de noite. E a gente conversa com ele, e bate papo. Será que isso é da minha mãe? Mas eu não dormi pensando no cara, eu nem assisto o cara. Eu sei que ele é grande porque ele é um servidor de Deus grande, mas... Porque não existe servidor de Deus grande, né? Mas existe gente que tem uma obra grande. E eu respeito, né? Respeito. Respeito todos os líderes. E abençoo todos os líderes cristãos e abençoados. Né? E em sonho... É... Você tem a oportunidade de voltar ao passado. Quantas vezes voltei ao passado? Quantas vezes sonhei que era soldado? Que era padre? Que era bispo? Falando com o arcebispo? Tomando conta de igreja católica? Ai, quando era solteiro, era demais, viu? Eu sonhava a noite todinha, até amanhecer o dia. Depois que eu casei, diminuiu mais os sonhos, né? Mas continuam muito fortes. Parece que ficaram mais fortes. Vai diminuir a quantidade. Mas quando eu era mais jovem, às vezes eu sonhava sendo papa. Papa não, padre, bispo. Dorme-nos, dorme-nos prais-te. Amém. Uma vez eu conversei com um arcebispo brabo. Manobre, controle a igreja. Ensine a lei. Tire a ignorância. Sim, senhor, senhor bispo. Senhor arcebispo. Sim, senhor. Você tá fazendo o que lá? Não aceite. Que é o lugar que eu tava dirigindo. Era muito bagunçado, né? Mil setecentos e alguma coisa. Sonhos. Pastor, mas isso poderão ser apenas sonhos? Poderão. Poderão ser alguma viagem ao passado? Poderão. E o que o senhor acha que é? Eu acho que é uma viagem ao passado. Eu escrevo livros baseados nisso, né? Romances. É. Pois bem. Mas os sonhos é uma experiência que todo ser vivo tem. O cachorro... Você tá com o cachorro, tá assistindo televisão e o cachorro tá lá... Você já viu isso? Eu já vi. O gatinho, o novinho. Principalmente, quanto mais novo o cidadão, mais sonha. Quanto mais novo o cidadão, mais ele precisa sonhar. Ele dorme mais. Uma criança, um adolescente, até os 16, 17 anos, ele dorme mais do que um adulto de 40. Quanto mais ele fica velho, mais menos precisa dormir. Um cara de 80 anos, ele dorme assim, no horário certo, né? Pra manter a saúde dos hormônios. Mas ele sonha menos. E ele precisa dormir menos. O mais novo precisa comer mais e sonhar mais. Porque é mais informações. Ele precisa de informações. Ou você acha que a gente tá aqui jogado como uma barata, um caranguejo. Não. Nós temos ligações. Ligações espirituais. Você tem uma ligação comigo. E um dia eu vou visitar você e sonho. Por que você tem uma ligação comigo? Porque você é membro da minha igreja virtual. É membro. Você tá ligado no meu canal. Você mandou sua cartinha. Então tem uma ligação. Mas a cabeça do pastor João, isso a vez, não lembra de tudo. Mas o inconsciente lembra. Porque o inconsciente é maior do que o consciente. Vamos dizer que o inconsciente é o oceano. E o consciente, pastor, é uma ilha. No meio do oceano. Então o inconsciente é bem maior. É como você fazer um filho. Você dá um início a um filho, mas você... Não sabe como é que cresce os dedos. Você pode estudar no livrozinho. O dedo cresce e tal. Mas os cálculos que são feitos. Para que esse dedo cresça. Igual aos outros dedos. São bilhões de cálculos. E é tudo feito pelo inconsciente. Então o inconsciente é muito forte. E existe um inconsciente coletivo. Que nós iremos abranger. Nessa sequência de palestras. Pois bem. Aprendemos que os sonhos são importantes. Coloca aí. Importante. Aprendemos que os sonhos são universais. Sonhos são universais. Aprendemos que toda criatura viva sonho. Toda criatura viva sonho. Aprendemos que os sonhos são comunicações. Downloads. Aprendemos que sonhos é baixar um download. Da onde? Da carne, da alma e do espírito. Da carne, da alma e do espírito. Informações em formas codificadas. Por que o sonho é codificado? Por que, pastor Jair, o sonho é codificado? Porque é uma informação entre um mundo e outro mundo. Existe uma lei que codifica essas informações. Deixando uma porcentagem muito pequena de não codificados. De 5%, às vezes 3%. 3% dos sonhos que você sonha não é codificado. É aquilo mesmo que você está sonhando. Mas o restante são codificados. São códigos. Exemplo. As pessoas gostam de exemplo, né? Pastor, eu gosto muito do senhor. Eu gosto de dar uns exemplos. Por exemplo, uma mulher, essa foi uma amiga minha, esposa de um pastor muito querido meu. Ela sonhou que ela ia passando por um abismo. Abismo de um lado, abismo do outro. E ela passava com a barriga no meio. O bucho no meio. Quando ela passava com medo de cair para um lado ou para outro e morrer. Ela passou o abismo. Quando ela passou o abismo. Ela encontrou uma cerca de arame farpado. Encontrou uma cerca de arame farpado. E então ela, o arame era farpado. E ela começou a tentar achar uma brecha para passar nessa cerca de arame. Até que ela encontrou e foi embora. E ela acordou com esse sonho. Ela pediu a Deus para Deus revelar. Ela não quer esse sonho. E de repente deu vontade no coração dela de fazer o exame de sangue. Então ela fez o exame de sangue. Deu hepatite C. Virótica. Que ela pegou há quase 20 anos atrás. Mas não tinha danificado o fígado. E o médico disse. Que sorte a senhora fazer esse exame. Porque a senhora pegou na última transmissão de sangue. Quando a senhora prestou de sangue por causa do seu último filho. Então o médico disse. Olha isso aí. Você vai se lascar. Cuidado. Tem que tomar essa bateria de remédio e tal. Isso não cura nunca e tal. Aí ele. Esse pastor amigo meu foi. E falou com outro médico. Esse rapaz tem cura sim. Mas o outro falou que não tem cura não. Aí cada um tem sua informação. Mas tem um remédio nos Estados Unidos. Que você vai na justiça e pede para pagar. E cura. Então o pastor foi. Botou na justiça. Aí o Brasil pagou o remédio. Cada aplicação R$ 1.500. E ela ficou boa. Então veja o sonho. Abismo do lado. Abismo do outro. Risco de morte. Então ela estava correndo risco de morte. Ela passou pelo risco da morte. Que eram os abismos. Chegou lá na frente. A cerca. Limitação. Então ela ficou limitada aos remédios durante quase um ano. E ela tinha crise. Porque esses remédios eram quase como se fosse uma quimioterapia. Ela chegava a omitar. Ela chegava a cair de tonta. Mas ela ficou boa. O vírus zerou. Todo ano ela faz o exame de virose. De vírus. E não dá nada. Graças a Deus. Nem vai dar. Então. Nós encontramos. Uma revelação. Codificada. Exemplo. Usando esse exemplo da irmã. A cerca. Por exemplo. Se você sonhar com a cerca. É limitação. Mas se você sonhar. Fazendo a cerca. Não é limitação. É proteção. Você fechando uma cerca. Ajeitando um arame. Já não é limitação. Veja como. Os códigos mudam. Né. Sonhar com água barrenta. É dúvida. Incerteza. Sonhar com água clara. Pode ser lágrima. Mas sonhar com a piscina. Aquela piscina é a vida. A água é o estado da vida. Né. Rios. Também a vida. A água. O estado da vida. Então a água está batendo nas pedras. Cachoeira. Água muito violenta. Tribulação. Ondas. Tsunamis. Então lutas. Tribulações. Mar calmo. Sem vento. Sem onda. Marasmo. Então. É baseado no código. Que na maioria das vezes. Está na bíblia. Os códigos estão todos na bíblia. Vamos citar exemplos. Antes da gente começar. A citar. Sonhar com cachorro. Sonhar com vaca. Sonhar com bode. Antes da gente começar. Por exemplo. Sonhar com árvore. Estou diante de uma árvore. Outra árvore. Outra árvore. Outra árvore. Outra árvore. Outra árvore. Sonhar com árvore sendo cortada. Morte. Ou impossibilidade. Sonhar com árvore cupim. Ávore podre. Doença. Sonhar com árvore cheia de frutos. Pessoa boa. Situação boa. Frutos. Vida. Sonhar com árvore seca. Maldição. Olha como muda a coisa. Sonhar com árvore verde cheia de frutos. Bênção. Então. Me fale sobre pessoa. Você falou sobre árvore. Pessoa. Pão. Pão de comer. É pessoa. Cristo usou e disse. Esse pão é a minha carne. Ele usou a Bíblia. Porque o pão. É a carne dos homens. Então. Pão podre. Doença. Pão duro. Morte. Pão bom. Vida. Pão recheado. Abundância. Entendeu? Vamos continuar em pessoa. O que representa a pessoa nos sonhos também? Fruta. Fruta representa pessoas. Em termos de carne também. Fruta nova. Gente jovem. Fruta podre. Gente morta. Fruta. Podre no pé. Doença infecciosa. Possibilidades de doença. Frutas boas e deliciosas. Abundância. Vida. Saúde. Veja como é interessante o mundo dos sonhos. Né? E eu quero convidar você. A entrar no mundo dos sonhos. Toda semana. Eu estarei gravando sobre. 50. 60. Interpretações. Mas você pode adiantar. Ir lá no livro dos sonhos. Quando você entra no livro dos sonhos. Do lado direito. Da sua tela. De quem olha. Tem lá o índice. Melhor do que o índice. É um busca. Você sonhou com dentes. Aí você coloca lá. Sonhei com dentes. Você bota assim. Dentes. Aí aparecem todas as páginas que falam sobre dentes. Não é legal? É bom demais. Ah. É. Sonhei com. Cobra. Aí você bota lá. Cobra. Aí tem cobra azul. Cobra amarela. Cobra preta. Cobra grande. Cobra pequena. Ninho de cobra. Gostou? Então visite o livro. Enigma dos sonhos. H-T-T-P Dois pontos. Barra, barra. Enigma dos sonhos. Tudo junto. Ponto. B-L-O-G Blog. S-P-O-T Pote. Blogspot.com Tá bom? Vamos agora para a segunda palestra. Agora a gente vai pegar no discernimento. Nas interpretações. Porque isso é aquilo. Que aquilo é aquilo outro. Vamos começar pela Bíblia. O que a Bíblia diz? Quais são as interpretações da Bíblia? Né? É. Apocalipse. A besta que subiu do mar. A besta que subiu da terra. A besta e besta e besta. Deixa eu ver mais. É. A trombeta e tal. Vamos. Em nome de Jesus. Com a ajuda. Total. Do Espírito Santo. Que ele é tudo na vida da gente. Né? Vamos partir. Para a interpretação. Dos sonhos. Ótimos sonhos para você. Eu te abençoo. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo. De Deus. Se inscreva aí para pegar a segunda parte. A terceira, a quarta e a quinta. Tá bom? Ótimos sonhos. Sonhos de vida. Ótimas interpretações. Ótimos sonhos. Ótimos sonhos.